Beleza, então, Thiago, vamos aqui com o Marquinhos, tá todo mundo? Podemos? Vamos aqui avaliar a vitória do Vila, né? O Vila vinha numa situação muito complicada, né, Marquinhos? Vindo de duas derrotas, eu queria que você avaliasse principalmente o primeiro tempo do Vila, né? Que em nove minutos fez dois gols, o que você trabalhou, o que você pediu pra que tudo isso desse certo tão rápido de sair essa pressão logo do Vila. Parabéns pela vitória, Marquinhos. Obrigado, boa noite a todos. Toda honra e toda glória a Deus, né? Jesus Cristo, acho que nos capacitou e nos deu a visão pra que pudéssemos aí fazer o que nós fizemos, né? E o momento difícil é aquilo que eu tenho dito, o segundo turno da Série B, ele é outro campeonato, é outra competição. As equipes se reforçaram, as equipes com melhor e maior poder econômico, né? O orçamentário foram ao mercado e nós com trabalho, com dedicação, essa vitória é do grupo. Essa vitória é do grupo de jogadores que foram homens, que trabalharam e entenderam os dois jogos anteriores, né? Que deixamos de fazer algumas coisas que foram trabalhadas, que foram determinadas e aconteceram das vitórias não virem. Hoje, executamos aquilo que foi trabalhado, mérito exclusivamente dos atletas. Esse grupo de jogadores que tem honrado a camisa do Vila e agradecer aqui a Deus, mas também a família, né? As famílias, que não é fácil, feriado, abdicamos de muita coisa, né? E o torcedor, o que fez lá no aeroporto, na saída de Goiânia, nos motivou. O que eles fizeram, comprando a ideia, incentivando, nenhum momento criticando, nenhum momento denegrindo, né? Que a gente sabe que é um momento conturbado quando vem de duas derrotas, ainda mais sendo uma em casa. Mas eu disse a eles, não é que nós perdemos os dois jogos, nós deixamos de vencer. Porque não fizemos aquilo que precisava ser feito. Tivemos oportunidades nos dois jogos, poderíamos ter feito os gols e não fizemos. Hoje, sabíamos da dificuldade que é, porque o Ituano tem feito aí um campeonato de retorno excelente. Uma das melhores equipes do retorno, o Marcinho já com quase três meses de casa, bem definido seu modelo de jogo. Gostei de jogar contra o Marcinho, que me fez crescer como treinador, pelas ideias de jogo, daquilo que nós estudamos e vimos. E uma equipe qualificada também, o Ituano. A gente sabe da força, ainda mais aqui dentro. Mas os nossos atletas foram honrados por Deus, porque executaram aquilo que foi treinado. E no final, sabíamos que o Ituano viria para cima, nos colocaria para trás da linha da bola. E nós tínhamos que ter essa humildade de saber baixar as linhas e nos defender para tentar matar no contra-ataque. Tivemos duas ou três transições que poderíamos ter feito o terceiro gol. Temos lastro ainda para corrigir e para trabalhar. Isso é bom, porque nos dá margem e sabemos que temos muita coisa ainda a trabalhar para evoluir. Marcinho, parabéns pela vitória. O Vila precisava dela para retomar uma confiança e quebrar essa sequência negativa. E agora eu queria que você também fizesse uma avaliação do Lourenço. A gente se acostumou no primeiro turno a ver o Lourenço jogar de segundo homem. Como segundo volante, ele rendeu muito. E me parece que hoje você colocou ele dessa forma de novo. No primeiro tempo, fez o meio-campo do Vila jogar muito. Você reencontrou o posicionamento do Lourenço e tem uma tendência de ele jogar nessa posição? Não, sem dúvida. Eu quero aqui me desculpar com o torcedor. Mas é normal de um treinador, quando chega, implementar suas ideias e só o tempo. Para que tu possa conhecer aquilo que eu tenho dito. Os atletas no seu dia a dia e nos jogos. As características, aquilo que podem entregar. Então eu peço desculpa ao torcedor pelas derrotas. Em nenhum momento os jogadores tiveram responsabilidade. Assumo pelas derrotas aquilo que foi feito. De derrota, de resultado negativo. E vamos em frente. Vamos em frente. Acho que o Lourenço jogou muito. Eu não costumo falar individualmente. Acho que coletivamente ele ajudou demais. Acho que, taticamente, o time teve uma postura muito boa. E aplicaram aquilo que foi trabalhado. Então é mérito de todos. Até mesmo aqueles que menos apareceram. Eu diria que o Léo Duarte, o Gelato, fez um grande jogo hoje. Defensivamente falando. O Donato, o Doma. Então acredito que aqueles que entraram, a gente tentando resgatar. Procurem resgatar. Eu sei que o torcedor tem um peso. Daquilo que o Brito apresentou já. E tanto o Neto, que tem aquele peso do torcedor em cima deles. Mas são atletas que vão nos ajudar. A gente precisa resgatar esses atletas. Nada melhor que dentro de uma vitória para colocá-los. Mas nós temos aí atletas que estão treinando demais. Estão evoluindo. O Henrique Almeida, o Maia. São atletas que estão em uma projeção muito bacana. Que daqui a pouquinho vão ter oportunidade. Sem dúvida nenhuma. Se não no inicial, mas no decorrer das partidas. Marquinhos, o Vila vence. Mas nessa rodada ainda não entra no P4. Mas pelo menos não se desgarra do grupo do pelotão lá da frente. É o que o Contínio falou na sua coletiva na última quinta-feira. Agora, em cima dessa vitória importante que o Vila teve de hoje. Fez um bom primeiro tempo. Fez o placar. E um sufoco danado no segundo tempo. Você, a partir de agora, procura trabalhar também para que o Vila, principalmente na etapa final, não leve esse sufoco nessa reta final de brasileiro? Olha, a gente sabe que os jogos, a partir do que eu falei da rodada anterior, que é o último terço de competição, que são as três rodadas finais, não tem como. Não tem como. Todos os jogos serão decisivos. Seja para brigar pelo acesso ou seja aqueles que brigam contra o decesso. Então, todos os jogos vão ter essa característica de decisão. Então, vai ter essa dificuldade sim em todos os jogos. Ainda mais quando se joga fora, que sai frente para o placar, o time da casa vai encurralar, vai sair. Assim como nós fizemos com o CRB, que fomos não punidos, mas sofremos o gol ali aos 47 minutos. Hoje poderíamos ter feito o terceiro também aos 48, 49 minutos. Então, são as características do campeonato. Não pode e não será diferente. O nosso tema é que tem um nível de concentração mais alto, não desorganizado. E eu diria assim, que nós fizemos aquilo que foi trabalhado, até mesmo o saber sofrer, que tanto se fala no futebol, mas é organizado. Por mais que o Ituano teve o volume do jogo no segundo tempo, mas nós não sofremos situações com eminência de gol. A não ser o gol deles, numa falha nossa, eu diria que coletivamente falando, demoramos um pouco para entender a jogada curta, para sair da área numa segunda bola, e sofremos um gol. Acontece do futebol, mas não tinha o mérito e o brilhante do que esses guerreiros fizeram. Eu acho que o que eles têm feito nessa CRB é muito honroso. É muito honroso, porque a gente sabe que o Vila tem as dificuldades, que na questão orçamentária é uma das menores folhas, e o que o Hugo tem feito, o presidente, ao longo da temporada, com muita fé, com muita determinação, é bonito de se ver. E quando eu aceitei esse desafio, eu sabia da dificuldade que seria o retorno, do momento delicado quando eu assumi, e vamos em busca do que Deus tem prometido, do que Deus tem para nós. Vamos fazer a nossa parte e deixar Deus agir. Eu acho que aquilo que eu tenho dito, o importante de estar entre os quatro é na 38ª rodada. Claro que queremos estar e vivenciar o G4 sempre, mas Deus tem outros planos, então nós temos que seguir os planos de Deus. Nós queremos, mas a vontade de Deus pode acontecer na última rodada. Então vamos deixar Deus agir e vamos fazer a nossa parte. Marquinhos, foi... a gente até falava sobre a questão dos quatro atacantes, né, que o Vila conquistou muitos pontos assim. Hoje foi um 4-2-4, mas com o Igor Henrique fazendo essa função de atacante, ou não? E te agradou até que ponto essa formação? Foi, exatamente. Na verdade, é um sistema tático bem flexível, né? Eu diria que ele é um sistema que flutua em função do adversário. Então o Igor realmente, ele fez essa função de segundo homem na frente, né? Pela sua qualidade, ele vinha em certos momentos flutuar, quando nós tínhamos a bola nas costas dos volantes, e quando ela entrava nos corredores aí, em profundidade, ele infiltrava, quando é segundo homem, né? Quando caiu pra chave, ele infiltrava daí. Então foram situações trabalhadas, e o parede com o Juan também, né? Essa inversão da jogada, essa situação de lado de campo, na bola longa nas costas do Cauã, né? Nós estudamos muito, preparamos o jogo, trabalhamos muito exaustivamente, não à toa, nós somos um dos primeiros a chegar e quase os últimos a saírem. Nós trabalhamos demais, eu tenho dito isso, não falta esforço, não falta empenho, não falta entrega, e de todos no clube, né? De todos, de comissão técnica permanente, é da comissão que chegou, é da diretoria, é da presidência, é dos atletas, incansavelmente. Eu até brinquei com o Ralf, no penúltimo treino, que nós chegamos era 7h15, ele chegou 7h17. Pela primeira vez nós conseguimos chegar mais cedo que ele, né? Mas é um exemplo, né? Um profissional que ganhou tudo na carreira. Chegar 7h15 no clube, às 7h30, estar na academia, eu acho que esse é o motivo, eu acho que um cara desse, com a envergadura dele, e a entrega que ele tem feito no dia a dia e nos jogos, nós não podemos fazer menos que ele, nós temos que fazer no mínimo igual. No mínimo igual que ele tem feito e entregado pelo clube. E o jogador sabe disso. Acho que o exemplo do nosso capitão, o Donato, a história que ele já fez, eu até brinquei com o presidente, que o Donato é o Puyol do Vila Nova. É um cara que, quando o atleta é contratado, acho que ele tem que ser o responsável por receber esse atleta, e apresentar e mostrar os do Vila, porque a representatividade dele é, e o que ele faz, a entrega que ele doa, né? E ele se dá ao clube, é tamanho. E todos os atletas estão de parabéns. Cada um colaborando da sua forma. O Marloni com a sua fé, o Marloni com a sua inteligência, com a sua sabedoria. O Lourenço com a sua entrega. Acho que todos, todos. Inevitavelmente, até aqueles que não vieram. Foi bacana demais, no pré-jogo ali no vestiário, você pegar a mensagem de jogadores que não vieram. o Solson, o Diego Renan, os demais, o Igor Mendonça, que passou uma dificuldade com a filha recém-nascida. Dando um incentivo ao apoio e torcendo para nós, e com palavras de incentivo. Acho que isso valoriza muito o que o grupo tem feito. Eu acho que nós não temos o eu, nós temos o nós. E o nosso fará a diferença para colocar o Vila, se Deus quiser, e for da vontade dele. Estamos trabalhando com isso na Série A de 2024. Marquinhos, agora vem aí uma partida em casa contra a Ponte Preta, que é mais uma partida extremamente importante. Mas se a gente for colocar, dos últimos jogos, o aproveitamento do Vila como mandante caiu. Perdeu para o Sport, empatou com o Havaí, venceu o Mirassol, empatou com o ABC, e perdeu para o CRB. Se eu não estou enganado, de cabeça são esses jogos aqui. É um desafio voltar a fazer com que o Vila vença e convença em casa, aumente o aproveitamento, porque ganhar fora ganhou, e para embalar de vez, vencendo em casa, essa decisão contra a Ponte? Acho que todos os jogos têm um caráter decisivo. Temos respeitado que a Ponte, num recorte dos últimos cinco jogos, a Ponte tem tido uma pontuação alta, e no retorno, desde a chegada do Pintado também. Então é um time que tem uma tradição, tem a sua camisa, o Pintado está fazendo um trabalho de excelência na Ponte, recuperou a Ponte, e em casa nós temos que saber jogar em casa. Nós precisamos do nosso torcedor novamente lotar o ovo, se fazer presente, incentivar do primeiro ao último minuto, não desgarrar, não desconfiar, acreditar na primeira e última bola, e nós é que temos que ter o equilíbrio para saber fazer o jogo. O torcedor faz a festa, e a sinergia dele, da arquibancada, nós trazemos para o campo. Nós é que temos que ter inteligência, taticamente, para não desguardar, para não cair na armadilha do adversário, aquilo que foi feito contra o CRB, que infelizmente nos entregou a derrota, é fazer aquilo que foi contra o Mirasol, aquilo que foi contra o Avai, não sei o que eu tenho. Eu acho que achar esse equilíbrio, e entender que nós precisamos do torcedor, do primeiro ao último minuto, e é um apelo que eu faço, não pegue no pé individual, de ninguém, de nenhum atleta, vamos juntos, até a 38ª, para colocar o Vila na Série A. Vamos incentivar, vamos apoiar, deixa para criticar, se não concordar com as decisões, com aquilo que achar que está errado, ao final da partida, mas durante os 90, 100 minutos, vamos jogar juntos, porque o que essa torcida faz, é impressionante, o que o torcedor do Vila, faz a festa que, se faz no Oba, no pré, e durante os jogos, é muito bonito, então que se faça depois, também, aquilo que eu vi, contra o Mirasol, vamos juntos nessa caminhada, são seis decisões, se eu não estou enganado, em casa, em casa, e nós temos que procurar, vencer todos em casa, não podemos deixar o ponto para trás, não sei se venceremos a todos em casa, mas vamos obrigar a lutar, pela vitória de todos em casa, nós precisamos do nosso torcedor, presente conosco, lote o Oba, compra o ingresso antecipado, faça presente, porque nós precisamos de você, torcedor, junto conosco. Marguilhos, desde o início do Brasileirão, o Vila teve uma sequência muito boa, até que chegou na pontuação, que chegou até hoje, e o presidente sempre foi efático, dizendo que o primeiro ponto do Vila, era a permanência na Série B, no ano que vem, isso com a vitória de hoje, praticamente selou a permanência, é uma preocupação a menos, a partir de agora, e isso também possa ajudar, para que o Vila, os que estão sonhando acessos? Olha, respeito demais, mas desde que o Frontini me ligou na madrugada, daquele contato, em que eu falei com ele, com o Hugo, jamais foi dito, numa permanência de Série B, pelo contrário, e o que me motivou a vir, foi justamente, esse pensamento, essa mentalidade, de colocar o Vila na Série A, senão eu não teria aceitado, se fosse apenas uma permanência, na Série B, eu não teria vindo, eu sei do tamanho do Vila, e do que representa, o peso dessa camisa, a gente está aqui, para brigar, para competir, para guerrear, para trabalhar, e nos dedicar muito, com a benção de Deus, com a graça de Deus, para colocar o Vila, na Série A, vamos lutar até o último minuto, até a última bola, e acreditar sempre, por mais que venham os percalços, por mais que vieram, as batalhas perdidas, nas duas derrotas, mas a guerra continuou, e ela continuou, nós temos que competir, e o Vila, acho que deu um, mentalmente, na mentalidade, de sua diretoria, e de sua torcida, eu acho que já passou, esse trauma, nos dois últimos anos, acho que o Vila, deu um passo à frente, não tem mais como voltar atrás, estruturou o clube, tem ensanado o clube, orçamentariamente, financeiramente falando, é uma família, que eu vejo ali dentro, todo mundo remando, para o mesmo lado, e buscando o mesmo objetivo, não tem como dar errado, por mais que seja ainda, um orçamento menor, dentre as equipes, que brigam pelo acesso, eu diria das oito, primeiras equipes, que brigam pelo acesso, nós temos a menor folha, mas o trabalho, o empenho, a dedicação, dessa diretoria, desse grupo de atletas, eu não tenho dúvida, que a briga é forte, pelo acesso, até o último rodado. Muito obrigado, valeu professor, Marquinhos Santos, falando conosco aqui, no Papo dos Técnicos, no Papo, não é fácil não, viu Pedro, que fase, o Marquinhos Santos, falando no Papo dos Técnicos, no oferecimento de Vedacil, de Goiás para o Brasil, Vedacil, orgulho do povo goiano. Componentes hidráulicos, é na Vedacil. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil.